Se você chegou até aqui é porque você já assistiu dois webinários ou dois meetings voando a experiência que falamos sobre foco e sobre estratégia, os outros cinco vídeos, três sobre foco e dois sobre estratégia e nesse vídeo de hoje a gente quer te colocar em ação. Paula, descobri meus talentos, fiz o teste lá das forças de caráter, fez todo sentido pra mim, coloquei no papel, modelei as pessoas que eu admiro, tá tudo lindo, fiz meu roadmap, coloquei meus quatro objetivos na linha do tempo, sei que ações que eu tenho que colocar em prática, mas vamos lá, quem garante que isso de fato vai entrar em ação? Galera, eu posso ter lindo no papel, pode estar com imagem, com caneta colorida, com post-it, no quadro, na parede, no seu notebook, enfim, no seu celular, só que só depende do movimento para poder fazer acontecer. E aqui eu te trago o seguinte, três bloqueios que impedem a ação, mesmo que você tenha tudo lindo no papel, planejado claro, específico, mas três bloqueios que impedem a ação. Primeiro, a falta de clareza, isso a gente já passou por cima, já deixamos claro, se você está aqui e fez de fato os exercícios é porque já está claro para você. Segundo, a comparação, e no último vídeo eu trouxe o que é modelagem, que é diferente de comparação, porque se a gente se compara, a comparação gera infelicidade, aí ou eu vou achar que sou impotente, ou vou achar que sou superior às pessoas, e acabo também não entrando em ação, porque eu não me enquadro no cenário. E o terceiro bloqueio é o medo da rejeição, e é isso que eu quero te trazer hoje. Não tenha medo da rejeição, não tenha medo de dar errado. Parte da premissa é que nem todos vão concordar com você, mas muita gente vai te apoiar. Parte da premissa é que a gente sim vai errar, que a gente sim vai dar umas coisinhas aí no meio do caminho, mas faz parte do processo de aprendizado. Aí vai do seu pensamento, já trago aqui então o título do vídeo, comece pelo pensamento para a ação, vai do seu pensamento do que você acredita, sobre a sua interpretação do fato, para poder dar a volta por cima e seguir em frente. Eu trabalho com muitos estudantes que estão aí nesse começo de carreira, no primeiro emprego, ou se desenvolvendo no primeiro emprego, ou empreendedores que estão em começo de empreendimento, ou já passaram pela fase do começo, só que estão aí em busca de inovação, só que eles têm medo de fazer diferente, têm medo de dar o primeiro passo naquilo que eles não estavam acostumados. E um dos medos é o medo da rejeição. Paula, não vou sair do meu emprego porque meu pai não vai gostar, ou não vou continuar no emprego onde eu tô porque eu vejo que eu não vou conseguir crescer porque outras pessoas não vão mais ser meus amigos, enfim, porque eu quero crescer lá dentro, eu acabo não entrando em ação por medo da rejeição. Mas vamos mudar esse jogo? Vamos mudar essa história que a gente se encontra? Olha quantas pessoas existem nesse mundo e quantas oportunidades existem. A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e existe mercado e oportunidade pra todos, só que depende de cada um fazer acontecer. Não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, do seu professor, enfim, do seu chefe, depende de você. Se você realmente quer, você vai dar um jeito de fazer acontecer. E mesmo que algumas pessoas não concordem, talvez não seja agora que elas vão concordar, mas foque no que você quer, foque em obter resultados para você e busque por pessoas que vão puxar a barra junto com você. Faz sentido? Uma frase bastante marcante que eu tenho aqui na minha vida, que eu vi ao longo dos treinamentos com o Tony Robbins é a seguinte, ame a sua família, ame as pessoas que sempre estiveram ao seu lado, só que escolha o seu ciclo de influência daqui pra frente. Quando você entende quais são as pessoas que te inspiram e colocam no papel, você vai buscar estar com ela de alguma forma. Seja através de livros, seja através do YouTube, seja através do Instagram, certo? Seja através de palestras, meetups, treinamentos. Não precisa estar fisicamente com a pessoa, mas o fato de eu conhecer a história dela, de acompanhar o que ela faz, eu estou com ela. Escolhi o meu ciclo de influência. Faz sentido? Então aqui neste vídeo é comércio pelo pensamento para a ação. Para esse vídeo, nesse momento, escreva no papel, faça uma lista de quais são os seus maiores medos. Quando você pensa em carreira, quais são os seus maiores medos relacionados a isso? Coloque no papel todas as histórias que você se conta, todas as histórias que as pessoas te contaram. Ah, Paulo, não acredito que eu sei o suficiente, me falta conhecimento. Sei lá, meu pai ou minha mãe alguma vez falou alguma coisa para mim, que aquilo me marcou e hoje me limita em conseguir alguma coisa a mais. Resgate isso e coloque no papel. Depois disso, pense nas pessoas que você admira, que você escreveu no vídeo anterior, o que elas te falariam? Pense que elas chegaram do teu lado, elas começaram a ler o que você escreveu no papel. O que elas te falariam sobre isso? Que não faz sentido? Ou que você tem todos os talentos que você precisa para fazer acontecer, para passar no vestibular, para escolher uma faculdade, para poder mudar de emprego, abrir seu empreendimento? Imagine ela te contando. É isso mesmo, galera. Faz isso que vai dar certo. Funciona. Já fiz isso com várias pessoas, já fiz isso comigo e dá certo, porque daí você sai do problema, você sai das histórias que você se conta e coloca por outra perspectiva. O que essas pessoas te falariam? E substitui esses seus maiores medos pelos seus desejos mais profundos. Quando você pensa na sua carreira, o que você mais quer da sua vida como profissional? Quer exercer o seu propósito? Quer ajudar as pessoas? Quer ensinar? Quer colocar a mão na massa? Quer poder desenhar? Quer poder passar o seu humor através do seu trabalho? O que você tem mais deseja na sua carreira e na sua vida? Porque uma coisa está conectada com a outra? Paula, eu quero poder fazer da carreira aquilo que eu tenho de melhor, porque eu quero poder viajar e levar isso para mais pessoas. Quero viver outras experiências, quero fazer outros cursos, quero falar outros idiomas. Então coloque no outro lado do papel. Em outro papel. Um papel foi os seus maiores medos. o outro papel. Quais são os seus desejos mais profundos? Seus maiores sonhos? E quais são as frases? Quais são as crenças? Quais são os pensamentos que você tem que ter todos os dias para que te impulsione cada vez mais? Paula, eu tenho que pensar que eu defino os meus caminhos, que eu faço as minhas escolhas. Paula, eu tenho que pensar que o mundo está em constante movimento e nossa vida é cheia de ciclos. Eu vou sempre tirar a aprendizagem dos ciclos que já passaram para poder vivenciar ao máximo os ciclos que estão vindo daqui para frente. Certo? Faz isso então. Escreva seus maiores medos, o que você mais se conta quando se fala na sua performance como profissional, o que as pessoas que você admira falariam para você e o que você vai começar a pensar daqui para frente. Porque daí sim, se falando isso todos os dias, se afirmando aquilo que você tem de muito bom, aquilo que você acredita sobre você, sobre a sua vida, sobre o dinheiro, sobre o tempo, coisas que te impulsionem e quais são as pessoas com as quais você quer estar o tempo todo, seja através de livro, de vídeos, de Instagram, de leituras de artigos e de pessoas próximas a você que sabem que vão sonhar junto com você, aí sim você está mais que preparado para pegar tudo isso que está no papel até agora e dar o seu primeiro passo. E gente, faça isso de um hábito. Você pode ter uma planilha, você pode ter um papel, sabe de segunda a sexta, uma coluna? Coloque ali que hábitos que eu tenho que ter todos os dias. Agora que eu sei os hábitos das pessoas que eu admiro. E aí vem a questão da saúde, da atitude mental positiva. Agora eu sei quais são os hábitos que eu tenho que ter para poder me fortalecer, seja eu ter um momento onde eu consiga reafirmar essas crenças para mim, momento onde eu possa ter uma atividade física, momento onde eu possa fazer uma oração, momento onde eu possa ler mais sobre aquilo que eu quero realizar. Faça uma lista de hábitos que você tem que ter todos os dias e todos os dias vai ticando, vai colocando com uma cor, fazendo um X a concluído ou um OK. E faça isso durante pelo menos 21 dias. Em 21 dias muita coisa vai acontecer, você vai ter ainda mais clareza sobre quais são os seus talentos, sobre os seus objetivos que estão na linha do tempo e você mesmo sobre os objetivos que você tem daqui para frente. Sobre o curso que você quer fazer, sobre a empresa com a qual você quer trabalhar, sobre a empresa que você quer abrir, sobre as pessoas com as quais você quer se relacionar. É prática e repetição, galera. Estratégia no papel é livre, mas vai te trazer resultado mesmo quando você colocar em prática. Nos nossos próximos três vídeos que daqui a um tempo a gente vai publicar junto com o webinar da Uniciso Mar, que vai acontecer em breve sobre o propósito, vamos falar de fato. Qual que é o propósito por trás disso tudo. Te espero lá. Beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho